Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora aí pra mais um vídeo, vamos dar continuidade aí ao jogo do gatinho Pedi a opinião de vocês, vocês disseram que sim, era pra continuar, então bora lá, tô curtindo O jogo é bem diferente, assim, tipo, uma pegada bem diferente, mas eu tô curtindo, ficou sensacional o jogo Parabéns aí pra empresa que criou o game, velho, tá sensacional, viu? Um realismo absurdo E pra quem gosta de gato, velho, sensacional o jogo, viu? Antes de começar, padrãozera, deixem um like pra fortalecer, nos ajuda demais Se inscrevam no canal, se for a sua primeira vez chegando aí, ajuda a gente a bater os 2k Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque às vezes o YouTube não entrega os vídeos E ativando o sininho, fica mais tranquilo, beleza? Tem o nosso Insta na descrição Ou pra quem preferir, vai estar passando o arroba aí embaixo E, tipo, por lá no Insta Eu me comunico com vocês Aviso quando vai ter live ou quando não vai ter Quando sair vídeo, esse tipo de coisa Na descrição também vai estar o nosso canal de lives, beleza? Faço live praticamente todo dia De vários e vários jogos, velho Tá de sacanagem Mãozinha, mãozinha A patinha, na real Beleza Preciso de ajuda Foda 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 Não. Ah. Passar pela porta, ligar e encontrar um corpo. Passar pela porta, ligar e encontrar um corpo. Tá. Passar pela porta. Passar pela porta. Passar pela porta. Puts, a porta fechou. Porca. Opa, peraí. Ligar e encontrar um corpo. Tá. Ali tem uma alavanca, né. Bora dar uma teclada aí Ah, ela aqui não tecla Tá Uma câmera seguindo a gente ali, velho Tô encabulado com essa câmera Opa, pera aí que tem uma parada ali, hein Pera aí Ah, eu tenho que encontrar quatro dessa, velho Ele tá aparecendo com outro, tá ligado? O que ele vai fazer aqui? Rapaz, que gatinho astucioso, bicho Gatinho astucioso, viu Tá, falta só uma, velho Aqui, ó Não, 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 pera aí, gatinho Encaixa aqui Tá Um robôzinho aparecendo na tela Ficou aparecendo esse robôzinho em todo canto agora É Hum Tá É robôzinho Esse chip aí nesse robô, velho É, o robô tá todo estourado, velho Que bom Pera aí Se eu fizer assim Ah, mano Ele não solta, velho Ué, pera aí Por que que quando... Não, pera aí, não Quando eu pego isso aqui O robôzinho desaparece do monitor O que? Eita Tá, tem que colocar isso em algum lugar, velho Fez a questão Onde? Ah, tem que colocar isso em algum lugar Ah, tem que colocar isso em algum lugar Ah O que é, dos? O bichinho quebrou o robôzinho. Funcionou, estou livre. Obrigado. O bichinho está escrito na minha carcaça, tá? Deixa eu te ajudar. Muito bem. O bichinho está fraco. Vem aqui. Aonde, pô? Tu vou? Você vai precisar colocar isso. O robôzinho, o robôzinho. Esse jogo é uma resenha, velho. Ué. O cara é tão... Para pequenos quadrúpedos como você. Mas está de sacanagem que tem um inventário, né? Fácil. Quando quiser mais informações sobre um objeto, pode me mostrar. Vou procurar outras pessoas sem encontrar alguém. Agora a pessoa não sai daqui. Traçando um item para usar. Vai. Mano... Você está de sacanagem, velho. Eu não sei. Nossa. O robôzinho tem uma lanterna, mano. Nossa, era de tinta, mano. Ai caramba velho, eu não acredito Não creio que eu estou vendo isso Eu não acredito 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 Eu acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu 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 acredito